Presidentes das instituições e integrantes da Comissão Mista de Responsabilidade Social assinaram um termo de cooperação técnica e cultural contendo um protocolo de intenções que entre si celebram a Assembleia Legislativa e as instituições-membro da Comissão. O objetivo é aperfeiçoar as atribuições da Comissão Mista 2017 na elaboração e na divulgação de eventos, cooperação técnica e cultural para fortalecimento do Programa de Certificação de Responsabilidade Social de Empresas e demais organizações catarinenses pelo Estado. O principal item colocado no nosso termo de cooperação técnica é o fortalecimento do processo através da utilização do certificado de responsabilidade social em processos de disputa e concorrência pública para compras sustentáveis. No início do mês de setembro, um workshop realizado pela Fiesc iniciou os trabalhos de parceria com a Alesc na divulgação das ações da Comissão de Responsabilidade Social. Segundo o presidente da instituição, Glauco José Corte, esse trabalho de parceria é uma inovação e deve ser levado adiante. Este termo de compromisso formaliza a nossa adesão ao Programa de Responsabilidade Social liderado pela Assembleia Legislativa, pelo presidente Silvio Drevig e nós vamos continuar através, inclusive, do Movimento Santa Catarina levando para todo o Estado os bons propósitos e as finalidades de trabalharmos juntos pelo desenvolvimento e pela responsabilidade social ao nosso Estado. A capacitação das empresas interessadas em participar da certificação e troféu responsabilidade social feita por profissionais das instituições que integram a comissão, como o Conselho de Contabilidade, também é um diferencial alcançado com essa parceria. O Conselho Regional de Contabilidade, desde o início desse projeto, já faz parte e temos desenvolvido um trabalho muito primoroso com a nossa conselheira Raquel de Cássia Souza, que participa aqui. É uma alegria muito grande para nós profissionais da contabilidade poder fazer isso e fazer com que Santa Catarina sempre saia na frente com o desenvolvimento sustentável. Com esse termo de cooperação técnica, a Assembleia Legislativa busca se aproximar da sociedade e realizar uma integração entre o setor público e o setor privado. Nós estamos muito satisfeitos com esse trabalho e com a participação das entidades, das instituições, que são várias e que representam junto conosco esse trabalho. Tanto é que no dia 4 de dezembro vai ser entregue esta certificação para várias empresas. Já estamos aí em várias edições e, portanto, nós estamos muito satisfeitos com esse trabalho que a Assembleia realiza em prol da população catarinense. A Assembleia realiza em prol da população catarinense.